Bel Lins, Keila Júnior, Mila Santana, Susserir Júnior, são os finalistas do The Voice Brasil 2022. Para quem vai a sua torcida? É o seu voto que vai definir ao vivo a voz campeã da temporada. Hoje, depois de travessia, chegou aquela hora com que todo técnico sonha, ser campeão. É noite de decisão, é a grande final do The Voice Brasil.